Todas as abelhas sem ferrão produzem rainhas virgens durante todo ano, sendo essa uma maneira de evitar que o ninho permaneça sem uma rainha fisogástrica, uma rainha com postura ativa. É também uma maneira das operárias testarem a qualidade da rainha, dependendo da sua condição pode ser substituída por uma de suas filhas com maior capacidade reprodutiva. As rainhas virgens, que chamamos de princesas, depois que nascem, correm rapidamente dentro do ninho, batendo as asas e realizando contatos com o abdômen, com as antenas entre as operárias, fazendo a sua corte. Se já houver outras princesas, estas serão agredidas pelas operárias, com mordidas, serão seguradas e decapitadas. E nesse processo de seleção natural, de eliminação de princesas pelas operárias, é marcado por uma mudança brusca de comportamento quando uma dessas princesas infla o abdômen e se expõe às operárias, realizando movimentos circulares, que é um sinal de dominância e possível fecundação, que pode ter ocorrido dentro da colônia ou fora em voo nupcial. Legenda Adriana Zanotto